E então, a princesa tinha tido aquele sono terrível por causa da pequena ervilha debaixo dos colchões? E nós também tivemos! Porque somos princesas também, horas! Originais e verdadeiras! Delicadíssimas! Uma ervilha nos deixar assim? Bem, sabe meninas, não é bem assim, viu? Como os tempos são outros, tive que fazer uma pequena adaptação! Troquei a ervilha por melancia! Aaaaaaah!